A Rússia alerta que o envio de F-16 para a Ucrânia vai fazer escalar a guerra. Avisos feitos depois de Zelensky ter ido à Dinamarca agradecer o envio deste equipamento e dizer-se confiante de que Putin vai perder a guerra. Foram palavras de convicção feitas num discurso perante uma multidão em Copenhaga já depois de agradecer ao Governo e ao Parlamento dinamarquês o envio de 19 caças F-16 à Ucrânia. Caros amigos, hoje estamos confiantes de que a Rússia vai perder esta guerra. Juntos provamos que a vida tem valor, que as pessoas, a liberdade e a Europa importam. A confiança de Vladimir Zelensky tem por base este novo equipamento militar anunciado pela Dinamarca, mas também pelos Países Baixos. Ofertas que não caíram bem no Kremlin. A Rússia avisou já ao Ocidente que este ato condenável só vai fazer escalar o conflito. Mas o presidente ucraniano tinha deixado também claro que Moscovo é uma ameaça a todo o continente europeu e que todos os vizinhos da Rússia estarão ameaçados se a Ucrânia não se erguer. Zelensky seguiu depois para Atenas para se encontrar com o primeiro-ministro grego numa visita que não tinha sido anunciada. Também ainda não divulgada oficialmente, mas tida como possível, é a visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Ucrânia para consolidar relações e valores dos dois países. Enquanto isso, a guerra continua a fazer vítimas. Ataques russos a Donetsk durante a madrugada deixaram feridas sete pessoas, segundo as autoridades ucranianas. Já em Kopiansk, na zona norte, continuam as várias evacuações no seguimento do intenso fogo de artilharia russa na cidade. Em quase duas semanas, já foram retiradas mais de 500 pessoas. A Rússia fala em avanços militares numa zona reconquistada pela Ucrânia há alguns meses. Kiev anunciou hoje, no entanto, novos sucessos na frente sul de Zaporizhia, onde fontes independentes relataram um importante avanço nos últimos dias. No entanto, o Moscovo garante ter repelido os ataques nesta região. Já em solo russo, o Kremlin diz ter abatido dois drones ucranianos sobre o Moscovo. As autoridades russas falam em dois feridos na região da capital devido à queda de destroços de uma das aeronaves. Depois do ataque, surgem informações de que Vladimir Putin se encontrou com o governador de Moscovo. Também em Belgorod e em Kaluga, a Rússia diz ter neutralizado outros dois drones ucranianos. O incêndio que lavra há vários dias em Tenerife ainda não foi dominado. Pedro Sanches visitou hoje a zona e confirmou que o Conselho de Ministros vai aprovar uma declaração de zona catástrofe quando o fogo estiver controlado. Ainda não está controlado, mas pode dizer-se que o pior já passou. Foram estas as palavras de Fernando Clávijo, presidente das Canárias, sobre os avanços positivos no combate ao fogo que lavra em Tenerife desde a passada terça-feira. Pedro Sanches, primeiro-ministro em exercício, visitou hoje a zona e confirmou que é possível que o fogo seja estabilizado nas próximas horas. Assim, as condições do tempo ajudem. As próximas horas vão ser muito importantes. Esperemos que o tempo nos ajude para que possamos considerar o fogo estabilizado nas próximas horas ou dias. Até ao momento, o fogo que afetou 12 municípios da Ilha Espanhola já queimou mais de 13 mil hectares de floresta. Assim que for dominado, será declarada zona de catástrofe em Tenerife. Quando o incêndio acabar, quando se considerar que está controlado, o ministro do gabinete, como não poderia deixar de ser, aprovará a declaração da área gravemente afetada por situação de emergência da proteção civil, ou seja, o que todos conhecem coloquialmente como uma declaração da zona de catástrofe. Sanches garantiu ainda que o governo irá participar ativamente nos trabalhos de reconstrução da ilha. As autoridades acreditam que os mais de 12 mil desalojados possam regressar a casa ainda esta segunda-feira. A Guardia Civil, que está a investigar os contornos do fogo que teve início entre Arafo e Candelária na semana passada, concluiu que o fogo teve origem criminosa. O incêndio começou numa zona de difícil acesso, com grandes declives, numa altura em que vigoravam alerta vermelho para o calor, com vegetação muito seca e pouca umidade. Foi condenada à prisão perpétua a enfermeira que matou sete bebés recém-nascidos no Reino Unido. Lucy Letby recusou-se a comparecer em tribunal. Lucy Letby é já considerada a maior serial killer dos tempos modernos no Reino Unido e irá passar o resto da vida na prisão. A enfermeira, acusada de matar sete bebés recém-nascidos e tentar matar outros seis, foi hoje condenada à prisão perpétua, sem opção de liberdade condicional num tribunal em Manchester. Crimes, nas palavras do juiz, premeditados e cruéis. Esta foi uma campanha cruel, calculada e cínica de assassinato de crianças envolvendo as mais pequenas e vulneráveis de todas, sabendo que as suas ações causariam sofrimento físico significativo e um sofrimento mental incalculável. Além de realçar a crueldade dos crimes, James Goss lembrou o grau de sadismo decorrente das ações da enfermeira britânica. Para o juiz, não existem atenuantes que pudessem ajudar à defesa de Lucy, detida desde novembro de 2020. Removeu e reteve registros confidenciais dos eventos relacionados com os crimes e viu os pais de luto. Houve uma profunda maldade que roçou o sadismo nas suas ações. Houve premeditação, cálculo e astúcia. Teve especificamente como alvos gêmeos e trigêmeos. Alguns bebés eram saudáveis, outros tinham problemas de saúde conhecidos. Lucy Letby era alvo de 22 acusações. Os crimes terão ocorrido entre junho de 2015 e junho de 2016 no Hospital de Countess of Chester, onde trabalhava. A enfermeira neonatal utilizava e combinava diversos métodos para matar os recém-nascidos ao seu cuidado, que passavam por injeções de ar por vim intravenosa, insulina em sacos de solução alimentar ou overdose de leite para o estômago. Apesar de clamar inocência ao longo do julgamento, foi encontrado durante a investigação em 2018 um post-it onde admitia a culpa e afirmava ser uma pessoa horrível. A mulher, de 33 anos, recusou apresentar-se hoje em tribunal, onde os pais das vítimas relataram os episódios da morte dos bebés. Outros revelaram como os filhos escaparam da morte, mas ficaram com sequelas para toda a vida. Para o primeiro-ministro britânico, a recusa de confrontar as vítimas é um ato cobarde, acrescentando que o governo está a planear alterar a lei para obrigar os condenados a comparecer na sentença. O governo inglês anunciou ainda a abertura de um inquérito independente para compreender as circunstâncias por detrás dos homicídios. A investigação ao caso demorou seis anos, tendo culminado num julgamento de dez meses, mas o caso poderá não ficar por aqui. De acordo com o Jornal The Guardian, a polícia está a investigar dezenas de incidentes suspeitos que envolvem 30 bebés em outros dois hospitais. Olhamos agora para outros destaques da atualidade internacional. O Equador segue para uma segunda volta das eleições presidenciais. A candidata Luísa González, próxima do antigo presidente Rafael Correa, conquistou 33% dos votos contra os 24% do antigo deputado Daniel Novoa. Depois das eleições de domingo, o país regressa assim à campanha eleitoral, depois da primeira volta ter ficado marcada pelo homicídio do candidato conservador Fernando Villavicencio. O rosto do candidato que se tinha pronunciado anticorrupção manteve-se no boletim de voto, com o substituto Cristiano Zurrita a ficar em terceiro lugar na primeira volta. A segunda volta, entre González e Novoa, está marcada para o próximo dia 15 de outubro. Edwin Arrieta, o cirurgião morto por Daniel Sancho na Tailândia, morreu depois de ter sido degulado pelo jovem espanhol. As autoridades tailandesas revelaram as causas da morte do médico colombiano, apuradas depois da autópsia. Os resultados revelaram que Arrieta e Daniel Sancho lutaram com o médico a cair e a bater com a cabeça no lavatório. Segundo a parícia médico-legal, o colombiano não morreu nesse momento, mas apenas quando Sancho começou a cortar no pescoço. Daniel Sancho, filho do ator espanhol Rodolfo Sancho, está detido na Tailândia depois de confessar o crime. O espanhol, de 29 anos, matou o médico e esquartejou o corpo, cujas partes foram encontradas num depósito de lixo. O rei de Espanha começou esta segunda-feira a receber os partidos com assento parlamentar para iniciar o processo de decisão sobre quem nomear para chefe de governo, nome que terá de ser aprovado no Parlamento. Alberto Ferró, do Partido Popular, que venceu as eleições, mas sem a maioria absoluta. E Pedro Sancho, do Partido Socialista, que tem mais aliados no Parlamento, procuram a nomeação. Filipe VI iniciou hoje as consultas após a Constituição das Cortes Espanholas, cuja composição saiu das eleições de 23 de julho e da eleição da presidência do Congresso dos Deputados. Francine Armengol, do PSOE, conseguiu o lugar com o primeiro grande teste a ser vencido pelo Partido de Sancho. Filipe VI.